Essa carpa que eu tô indo embalar pra um cliente agora é uma platina de 48 centímetros. Oi, meu nome é Claudinho e eu e minha família moramos no sítio e temos uma criação de carpas cois. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um compilado do nosso dia. Termogon é utilizada pra se referir a qualquer carpa de cor sólida. A platina Ugon é essa carpa que vocês estão vendo aí agora e no Japão eles falam platina Ugon. Se que acompanha a gente já faz tempo sabe que as carpas Nishikigoi são uma mutação genética espontânea que surgiu na natureza e foi feito um selecionamento genético humano pra aprimorar os padrões. A platina só foi surgir por volta de 1940. Primeiro a conseguir essa variedade foi Sawata Oki, vários junto com sua família. Pra chegar na variedade platina Sawata Oki fez o seguinte cruzamento. Juntou a Kigoi, basicamente a Ugon amarela, junto com uma Nezu Ogon que é uma cinza metálica. Sawata Oki teve muito trabalho porque as primeiras versões do platina Ugon não era exatamente o platina Ugon que a gente conhece. Era um tom muito mais cinza. De 1940, quando ele começou nessa jornada, só em 1963 que ele foi ter um bom resultado. De 1963 foi quando ele começou a levar essa variedade pros grandes shows de coi. Vale lembrar que a gente faz o mesmo processo até hoje na nossa criação de carpas. Ou seja, a gente pega os melhores filhotes que nascem, coloca pra crescer e depois de aproximadamente 3 anos eles se tornam matrizes melhores. E isso se repete sempre. Depois que eu fiz a entrega do cliente eu vou alimentar os carneiros com um pouco de mamão que tinha caído do pé. E vou cortar algumas folhas de banana também. Olha que sem vergonha. Eu pensei que você estava enroscada e você sai assim como quem não quer nada. Sua coisa. Agora eu ainda estava fazendo imagens pra mandar pra cliente que solicitou a imagem de carpas véu pequena. Bom pessoal, eu estava pegando agora uma peça aqui que eu estou montando um sisteminha caseiro pra organizar assim ó. Isso daqui vai ser um projetinho que eu vou trazer pra vocês aí no canal do Lago Caixa. Pessoal lá no TikTok que pediu pra fazer, teve comentários aqui no YouTube também pedindo. Vai ser um projetinho de caixa d'água bem simplesinho, 310 litros. Pra criar carpinha em caixa d'água vou trazer pra vocês mais pra frente assim que eu terminar. Estou fazendo nas horas vagas aqui o projetinho. Olá pessoal, a gente vai separar um pedidinho pra um cliente que vem no domingo, certo? No domingo do passado porque esse vídeo aqui vai cair dia 14, dia 14 e a gente está no dia 6. É isso, vocês são do futuro. Vamos lá. Tá bom. Só esses peixes aí que a gente tem que pegar. Você filma e eu pego. Filma aí, filma aí, filma aí. Como que vira? Filma aí na água voando. Tá voando. Tá vendo ali ó, na frente? Subindo aqui ó. Tô não. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui ó. Ali, ali, ali. Essa clarinha aí ó. Peguei, peguei. Ah, agora faltou duas ó. Essa e essa. Vamos ver se é a chama. Ali ó, ali ó, ali ó. Tá vendo ali ó. Aqui ó, aqui embaixo. Mas como essa aqui é? Não, você... Ai, olha. Essa é ela aqui também. Não, mas não é essa. Ah, mas ela deixa lá também. Aqui ó, aqui ó. Bem aqui no fundo. Essa? Eu não tô vendo mais. Ali, ali, tá ali, tá ali. Essa mesmo. Ela aí. Não, eu dei né, Mabel? Ih, é no outro. Levanta. Peguei, peguei, peguei. Isso aí. Força, Nana. Você consegue. Ah, tá. Tá bom, vou... Ah, é muito grosso? Você acha que passa? Uixi. Ah, eu ia pôr isso aqui ó. Você aqui precisou de um... Expandir. Não. É? Por quê? Eu não entendi. Amor, eu vou falar. Ah. Ih, foi tudo embora os peixes da pessoa. Tá ali ó, me entendo tudo ali ó. Que bem vinho. É que fechar. Agora é pra abanargar que eu vou pegar os peixes. Espera aí. O que você fez? O que você fez? Transportei. Eita, penga. Chutei o chinelo. Ou seja, competente. Tá, não vou nem entrar. Snow, vem logo. Vem logo. Oi, Snow, co... Vem logo. Tá enrolando, menino. Vambora. Vem. Vem. Alô, Carlinhos Marçal. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí. Por você curtir os nossos vídeos aí. Né? E... Legal que você fez o lago aí. Né? Tirando como inspiração o nosso vídeo aí de... Construindo o lago. Muito obrigado mesmo. De coração. E continua aí. Nessa sua força ajudando o veinho aí. Obrigado, hein? Tudo bem. É... E aí...